Fala viajantes, bem-vindo a mais uma trip do nosso canal. Estamos em Cotesburgo, Minas Gerais, conhecendo a famosa Casa do Elefante. Bora lá conhecer mais um cantinho de Minas. Bora viajar, gente, conhecer comigo por dentro da casa do Elefante em Cotesburgo. Vem. A casa possui três cômodos. Primeiro quarto, bem pequenininho, mas bem encostizante. A cama, guardar roupa. Segundo cômodo. É a sala, conjugada com a cozinha, bem exótico. A cozinha é bem pequena, mas bem elegante, bem charmosa. E o nosso maravilhoso banheiro. Bem natural. Vem você também pra Cotesburgo, Minas Gerais. Bora? Fala viajantes. Então chegamos aqui no ponto de entrada da Gruta de Maquiné. Vamos conhecer a Gruta de Maquiné. Bora lá com a gente? Fala viajantes. Então vamos começar mais uma trip do nosso canal. Gruta de Maquiné, Cotesburgo, Minas Gerais. Meu nome é Michelle e eu que vou acompanhar vocês durante o passeio. Vou passar algumas informações para a gente fazer um passeio bem tranquilo, tá bom? Durante todo o percurso, não pode tirar o capacete. Não pode tocar nas formações do seu nosso corpo contemporâneo. Dando um pico, desenvolvimento, desenvolvimento da formação roçosa. A partir do segundo salão, tem uma cordinha no chão. Essa cordinha não pode ser ultrapassada. Não pode alimentar lá dentro. Somente beber água. E não pode ultrapassar o guia, tá? Quem quiser voltar, tem que me avisar. Dependendo do local que a gente estiver, eu tenho que acionar o pessoal aqui fora. Mas pode ser sempre super tranquilo. Recorremos 650 metros e descemos 18 metros de desíduo, tá? Alguma dúvida, pessoal? Não. Beleza. Tiramos fotos na ida. Na volta não tiramos tantas fotos, tá? A gente volta mais concentrado, prestando sempre atenção em que a gente está pisando. E eu peço que tirem foto, que podem filmar quando estiverem parados. Evitem de ficar andando olhando para o seu filho. O fazendeiro, que era proprietário da região, se chamava Joaquim Maria Maquiné. Ele percebia que o gado vinha até a porta e lambia as formações, onde contesse o fato de jipicita e saciava a falta do sal para o gado. Só em 1834 que ela foi totalmente explorada por Peter Lund. Aqui ele encontrou vários fósseis de animais da grande fauna, por isso a gruta é considerada o berço da paleontologia brasileira. Temos formações naturais, são chamadas de travertino. Vamos ver muito dessa formação lá dentro. Aqui a água da chuva vem em poça e dá origem à formação. Tem que a gente reponha a água para manter a tradição do pocinho dos desejos durante o ano todo, tá? Quem quiser fazer seu pedido, fique à vontade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O último é maior do que esse ainda, nós vamos chegar lá, vocês vão perceber. E aqui é o salão do altar ou do trono, com as vezes eu baixo lá em cima. Parece muito altar de igreja, ó. No cinto. Vamos casar, amor? E esse salão, pessoal, foram gravadas já várias novelas. Último capítulo da novela A Viagem foi feito aqui. A novela Império, a novela Império, a gente foi pegando no quarto salão. Esse é o salão do carneiro, por causa desse espelhotema, ó. Quem tá aí em cima, dá pra ver perfeitamente o corpo com a lã. Aqui a gente vê melhor a cabeça, as orelhas, né? Tem gente que enxerga até as patas. Só que para o Peter Hunt, quando ele entrou, né, na exploração da gruta, não tinha iluminação. Ele entrava aqui com uma lamparina de carbureto, então ele não conseguiu ver o espelhotema que lembra o carneiro. Então o quarto salão pra ele era chamado Salão da Passagem. Porque após a ser feita a passagem aqui, ó, ele se deparou com vários outros salões e ficou encantado. Nesse salão também, foi adaptado uma passarela de madeira pra gente ter mais segurança no período da chuva. Quando chove muito, a água infiltra aqui, os trato da rocha, e essa água escorre lá pro quinto salão. Aqui vocês vão perceber que o solo é mais úmido, mais escorregadinho. Tem uma coloração esverdeada aqui atrás, que é lodo, tá? Então pra passar ali é só tomar cuidado pra não escorregar, pra não bater a cabeça, tá bom? Fala viajantes! Enfim, chegamos a Cortesburgo, Minas Gerais, na praça principal, onde estão localizadas as estruturas de ferro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí